Vamos lá então marcar o caminho, a gente tem que fazer essa volta aqui porque aqui tá muita lama, a gente tem que pegar aquele caminhozinho aqui por cima aqui entendeu? Passa por fora da fazenda. Aqui também vou por cima aqui ó para aqui tá. Aqui vou por esse caminho principal que é o melhor né, senão a gente se laxa aqui ó Aqui, vou fazer essa volta toda, porque aqui também tem um lamaçal só, tá com o cara né, eu imagino que seja, vamos lá então tá de tarde, vou deixar amanhecer para a gente fazer essa entrega, vamos lá Fazer um balão aqui ó Deixa em bora Deixa em bora Então vamos... Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui eu vou ligar porque eu vou ter que andar agora, vou sair pra fora, não vou voltar pra garagem, então eu já ligo 4 aqui já. Então, gente, essa aqui foi a parte mais fácil. Agora a gente vai pra parte média, parte off-road. Lá no finzinho tem a parte mais punk. Eu já capotei ali uma vez já, já tombei já. Agora segura a tentativa aqui. Ai não, ai eu vou tombar aqui não. Pera aí. Vou tombar aqui no começo. Ah, trepou, trepou, tá bom, vamos lá. Aqui no tombar aqui é do bice, né pessoal? Tô fazendo esse caminho aqui, o jogo desde com medo do jogo. Praticamente o caminho oficial esse caminho aqui, da fazenda. O caminho, a estrada mesmo não dá pra você passar na fazenda, né? É um toleiro só. Então, praticamente o caminho oficial da fazenda é esse aqui. Por fora aqui, ó. Só tá lá nos lugares que eu não tô lá agora, né? Isso que tá acontecendo. O pessoalzinho sempre refletindo aqui na cara. Vou dar a volta nessa pedra aqui, que ela machuca. Vambora. Depois acho que é comum que dá pra tirar essas pedras, né? Nunca tentei, mas vou tentar tirar essas pedras do caminho aí, pra ficar atrapalhando. Tá indo, segundo dia, mas tá indo. Vambora. Não precisa reduzir, não. Nossa, querer passar a terceira também. Aí não dá, né? Aqui ele é meio burro, sabe? O automático é meio burro. Então, aqui ele quer subir margem quando não dá pra subir, tem que ficar na que tá mesmo. Pesado esse negócio, hein? A segunda ele vai, mas vai inventar o gato da terceira. Ah, foi a terceira. O gato da terceira, né? Vamos lá pra causa do Norco. Vamos levar essas lajes pra ele, que tá fazendo a casinha dele lá no meio do nada. Essa ainda não é a parte mais difícil, hein, pessoal. Aqui tem a parte intermediária. A parte off road. Lá no finzinho tem a partezinha tank, lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos chegar na reta final, essa é a última voltinha, para chegar na última reta ali. Aí a gente está chegando na pior parte agora. Foi aqui na frente que eu tombei. Daqui a pouco vou ter que botar uma reduzida nele, vamos ver. É ali na frente que eu tomei. Aqui ó, tá vendo? Estou triste meio ruim aqui ó. Estou bem bem aqui, né? Aquelas calombas aí que eu tomei, sou bobeira mesmo. Eu acho que foi ali que eu tomei, ou não? Você foi mais pra frente. Eu fui embalado ali, naquele calombão ali. Vou formar pra frente, agora não lembro mais. Vou fazer isso. Vamos até aqui dele ficar esperto. Ixi, ó, a pista aqui vai passar por baixo aqui, tá maluco? Acho que foi ali mesmo que eu tomei, eu não tinha passado por aqui não. Ah, acho que eu vou chegar agora, hein, vou conseguir chegar na casa do Norton, segura a tentativa, tá bom. Eu tomei de bobeira aqui, ele tava vindo embalado mesmo, e aí aquele calombão lá, ele tombou. Esse aqui já é o pior trechinho já, tá vendo? Vou passar por fora esse lamaçal todo aqui. Tá, tô chegando já. Tá, tá. Fingi uma hora reduzida aqui, que é muito lama aqui, olha onde o cara quer morar, esse cara é um ermitão mesmo, esse é o meu amigo Norton, foi aqui que pediram umas lajes de concreto, e aí o que? Obrigado.